Rapaziada, aqui é a Hazuki com Deus de Watari e o jogo Senhor dos Anéis Bom, seguinte, esse vídeo, deixa eu mostrar onde eu tô primeiro, tô aqui em Asengard Né? E esse vídeo seria pra mostrar esse projeto de ferreiro aqui Só que eu já peguei, num ato de extrema imbecilidade Eu peguei sem querer, tá ligado? Que ele tava ali muito na minha cara E aí eu não consegui resistir, né mano? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz pra pegar Na verdade a localização dele aqui é mais certinha Será que eu consigo subir aqui? Nossa, eu podia deixar eu subir aqui, hein, jogo Vem com o Legolá Legolá, se o Legolá não sobe, ninguém sobe, mano Legolá Tá, aqui não vai adiantar também Vamos dar a volta aqui então Ele tá lá em cima, lá A gente tem que dar a volta toda aqui pela montanha Então, eu tava aqui no vídeo pegando os blocos de mitril bem de boa E aí apareceu do nada Esse projeto de ferreiro aí E eu não pude evitar, né? Não consegui evitar A pegação Aqui é o local, ó Ele vai aparecer bem aqui dentro daquele Daquele caixão ali Esse mausoléu aqui Como é o nome disso aqui? É um negócio de guardar corpo, né mano? Não é bem um caixão É uma tumba Aí você dá o golpe aqui pra baixo Ah, ele tá ali de novo Ê, que glória Beleza, aí tá aqui Plano desbloqueado Espada de gelo de mitril Vou fingir que nada aconteceu E que eu tô pegando pela primeira vez, então Beleza? Bom Você vai precisar de 16 blocos de mitril pra forjar ele Pra quem não sabe O ferreiro é aqui nesse ícone branco em Bri Vamos viajar pra lá E forjar essa arma Que pra mim é a última, né? A que tá faltando Ahn Tá, já vou avisar Deixa eu mostrar aqui que é melhor Mostrando é melhor Entrar aqui na casa do ferreiro Ó Quando eu desbloquear o último projeto ali Em algum momento Eu vou também desbloquear esse personagem do ferreiro aí, tá? Que é um dos poucos que falta pra gente aí Aqui, ó Tem todos É um dos dois últimos, né? Esse aqui é o ferreiro E esse aqui eu não sei como é que faz A gente vai descobrir Beleza? Bom, pra fazer esse projeto A gente tem que encontrar ele aqui, ó Tá bem atrás da cabeça do Legolas Custa 16 É os meus últimos 16 blocos Então vai dar certinho Então vamos lá Tô ansioso pra ver se vai desbloquear mesmo o ferreiro Beleza Beleza A espada de gelo também Deve ser muito louca essa espada, hein, meu Aí, fechei toda a partilheirinha lá Ficou tudo verde Olha que da hora, mano Ah, estou emocionado Cuidado Olha aí Que louco, hein Espada de gelo Dimitril Ah, tenho tudo Yes E desbloqueei o ferreiro também Ha, ha E ganhei um monte de conquista, velho Duas conquistas ali Bom, mas esse vídeo é pra mostrar Ah, o projeto de ferreiro, né Vamos achar a espada de gelo aqui Olha aí Tenho todos os tesouros agora também Tadadã Eu aposto que se eu der uma Cacetada aqui Esse cara vai congelar Congelou Ha, ha, ha Vamos lá pra fora congelar, galera Com a nossa espada Sem limites Não, é a espada Espada de gelo, gente Aqui, ó Congelou Nossa, muito boa essa espada, velho E ela é bem legal, né O design dela aqui Que xarope Oh Congelar geral aqui, ó He, he Que louco, mano Muito bom Tá aí Espada de gelo Dimitril Minha última Vinda aqui no ferreiro E sobre o personagem do ferreiro Eu falo aí no próximo vídeo a seguir, beleza? Espero que você tenha gostado aí Que você tenha acompanhado também Toda a saga dos projetos de ferreiro Se você acompanhou, então Nós dois já temos todos Ah, que da hora, velho Cadê a minha espada? Beleza A gente tem muito Muito armamento aqui Pra usar a espada Pra usar a espada Pra usar os objetos Dimitril Em várias situações, né, meu Tem muita coisa aqui que vai ajudar a gente Essa espada aqui é irada, velho Vou congelar esse mal aqui Não adianta resistir Eu vou te congelar Ó He, he Caiu Agora ele vai ficar caindo infinito ali, ó Tá bom Então, beleza É... Vou ficando por aqui Muito obrigado você que acompanhou Os projetos de ferreiro A gente já tá com 98% do jogo Conseguimos ali todos os blocos Dimitril com isso E agora só faltam os 4 blocos vermelhos E um personagem aí secreto Secretíssimo Como será que a gente vai desbloquear ele, hein? E o ferreiro O ferreiro vem a seguir também no próximo vídeo Muito obrigado Os inscritos no canal Se você ainda não é inscrito Conheço desde o Atari Se curtir, se inscreva No maior canal de conteúdo Lego do YouTube Valeu, até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.